No azeite de oliva, o ácido graxo mais abundante é o ácido oleico. Tem cerca de 70 a 78% dele, que é um ácido graxo com 18 carbonos e uma em saturação. Já em menor quantidade, nós encontramos também o ácido linoleico e também o ácido palmítico. O palmítico é um ácido graxo saturado, ele fica sólido na temperatura ambiente e por essa razão é fácil nós retirarmos ele e deixar o nosso produto um pouco mais puro. Em um azeite ou um óleo, os ácidos graxos não estão na forma livre, eles estão na forma de triglicerídeos. Em um triglicerídeo, existem três moléculas de ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol, formando um triéster. Para quebrar essa molécula, nós podemos fazer uma reação de saponificação, que é uma hidrólise alcalina. Nela, o glicerol é liberado e nós formamos um sal de ácido carboxílico, que é o que nós chamamos de sabão. Daí é só nós adicionarmos ácido clorídrico para que o ácido graxo fique na forma protonada e, enfim, a gente obtém, então, esse ácido. Protonada é a forma quando o ácido está com o hidrogênio ligado na estrutura, né? Porque esse hidrogênio pode sair da estrutura e esse hidrogênio que sai, em geral, é chamado de hidrogênio ionizável. Só para expandir nosso raciocínio, essa molécula de triglicerídeo aí que nós mostramos é só uma das existentes no azeite. Até porque nós vimos que tem pelo menos três ácidos graxos principais na composição dele. Então, olha só essa outra molécula aqui. Nela, nós apresentamos um triglicerídeo. Ele é bem possível de estar presente também nesse azeite, onde você tem um ácido palmítico, um ácido oleico e um ácido linoleico, todos eles ligados pelo glicerol numa mesma molécula do triglicerídeo. No azeite, o ácido oleico está tão presente que em pelo menos 97% de cada triglicerídeo, um desses ácidos graxos vai ser o ácido oleico. Então, nós vamos preparar as reações para quebrar os triglicerídeos do azeite e depois nós vamos isolar o ácido oleico. A primeira coisa que nós vamos fazer é pesar esse azeite, nós vamos usar 100 gramas. E como a densidade dos azeites é menor do que 1, isso dá mais que 100 gramas, em geral o volume dá a próxima 110 ml. E enquanto nós vamos pesando aqui, eu queria te dizer que é bom lembrar que a composição dos ácidos graxos de um azeite pode mudar muito em função da região onde a oliveira foi plantada, né? E até a idade da oliveira influencia muito nisso. Você pensa, essa é uma árvore que dura mais de 2.500 anos. Então, o azeite de uma árvore novinha não tem a mesma composição de uma bem antiga. Aquelas porcentagens que nós apresentamos ali são de um trabalho brasileiro e que analisou os produtos comuns de gôndolas de supermercado aqui do Brasil. Aqui nós vamos preparar então uma solução de soda cáustica. Diferentemente de quando nós vamos preparar um sabão sólido, aqui nós vamos usar um excesso de água, até porque nós não queremos formar uma pasta e sim uma solução. Então, nós vamos colocar 450 ml de água comum e vamos adicionar 16 gramas de soda cáustica. Aqui nós temos um ligeiro excesso de soda cáustica também. Isso porque, em teoria, só 13,5 gramas de hidróxido de sódio seriam suficientes para saponificar 100 gramas de azeite de oliva. Ou seja, o índice de saponificação do azeite de oliva é 135 miligramas de hidróxido de sódio por para cada grama de óleo. Mas é que essas 16 gramas vão nos garantir que no final todo o óleo venha a ter reagido para não sobrar azeite no produto final. Além disso, vale lembrar que nós estamos usando uma soda cáustica, que a pureza dela pode ser 96%. Então, o mínimo que precisaria para essa reação seria um 14. Por isso que nós estamos usando 16. E no momento da reação, nós colocamos o azeite de oliva sobre um becker grande e também vamos colocar uma barra de agitação magnética. Ela vai ajudar na agitação porque, como tem bastante água, a viscosidade vai ficar baixa e vai permitir a agitação ser feita magneticamente mesmo. O que é muito prático para a gente não ter que ficar misturando isso na mão ou com um mixer. Então, a gente repara que depois de adicionar a solução de soda cáustica, a mistura fica mais escura. Eu diria que fica até um alaranjado, né? Que é o início do processo de saponificação. Dá até um aroma bem típico de formação de sabão. Caso você não tenha costume de fazer o sabão, o cheiro é bem característico. E nós vamos, então, adicionar 50 ml de álcool etílico. Até coloquei no mesmo becker que estava sujo com o azeite, para tirar um pouco mais de azeite dali. E a função do álcool aqui é acelerar bem essa reação. Ele favorece o contato entre essas duas fases, que inicialmente não se misturam bem, né? O óleo e a solução de hidróxido de sódio. Ele aqui é um catalisador dessa reação. E aqui nós ligamos o aquecimento. A ideia é manter a mistura em ebulição suave. No início, a temperatura vai se manter próxima a uns 79, 80 graus, em função do ponto de ebulição do etanol. E para evitar a evaporação, nós tampamos esse becker com um vidro de relógio e deixamos a reação se processando com o tempo. Depois de umas duas horas, quase todo o etanol já evaporou. A evaporação agora é de água mesmo da mistura. Aqui é importante adicionar mais uns 100 ml de álcool 70% para acelerar essa reação. Você tem que adicionar lentamente e aos poucos para não subir uma espuma e acabar sujando tudo. E depois de três horas, a reação já está quase finalizando. Nos resta aguardar mais um pouco. E depois de quatro a cinco horas, a reação já finalizou. A gente sabe que finalizou porque a solução ficou translúcida, o que significa que o óleo já foi consumido e só tem material solúvel ali na água. Nessa filmagem, nós adicionamos no final 50 ml de etanol, mas isso foi totalmente desnecessário. A reação já tinha se completado. Isso não atrapalhou em nada, mas realmente foi inútil. Se você for fazer isso, pode eliminar essa última adição aqui. Você pode ver que ela até abaixou a temperatura da mistura e até um pouquinho de sabão começou a precipitar. Bom, mas sem problemas. Aqui nós vamos adicionar então 60 ml de ácido clorídrico, muriático na verdade, de concentração 6,8 mol por litro. E aqui ocorre um processo muito interessante. Ainda sob agitação e aquecimento, dá para perceber que primeiro o sabão precipitou um pouco porque a solução de ácido clorídrico estava fria. Depois dá para ver claramente a formação de um líquido que não se mistura na fase aquosa, que é o ácido oleico. Eu estou dizendo aqui que é o ácido oleico porque mais de 70% é ele. Mas claro que igual nós dissemos no início, é na verdade uma mistura de ácido graxo proveniente do azeite. Agora nós desligamos o aquecimento e vamos separar a fase aquosa da fase orgânica. Nessa fase aquosa tem água, tem glicerina, tem clorito de sódio e tem um suave excesso de ácido clorídrico também. Para separar nós vamos usar um funil de separação e coletar essa fase aquosa num becker. Já na primeira edição de material no funil, quase toda a fase orgânica foi para lá, mas mesmo assim eu vou fazer outras separações. Eu já tinha dito isso em outros vídeos, na maioria das vezes uma edição só já praticamente finaliza o que você tinha para separar. Até seria possível recuperar a glicerina da fase aquosa, porque ela está lá. Você precisaria neutralizar a solução aquosa, como por exemplo o bicarbonato de sódio, para poder eliminar o resíduo ácido e depois evaporar a água. A glicerina obtida sim é uma glicerina bruta, ela vai estar impura com cloreto de sódio e alguns outros sais que tinham na água. Para ela ficar bem pura, seria necessário destilar. Às vezes destilar duas vezes é melhor ainda para garantir uma boa pureza. Só que essa destilação é muito cansativa, porque é uma destilação sob pressão reduzida, que vai te exigir ter uma bomba de vácuo potente, aquecimento, tempo e paciência. Enfim, sem um equipamento bom, não dá para fazer isso de uma forma simples. Eu mesmo não vou fazer isso aqui, eu vou só descartar a fase aquosa, até porque eu gostaria de me concentrar mesmo é no ácido graxo, e não na glicerina obtida por esse processo. Mas, em teoria, você deveria obter 10 gramas de glicerina para cada 100 gramas de azeite saponificado. Isso é fato, então daria para recuperar sim. Esse, inclusive, é um processo que pode ser apresentado em um vídeo futuro, ou talvez não, quem sabe. Depois dessas separações, nós pegamos um becker limpo e colocamos agora a fase orgânica. O ácido oleico obtido aqui está um pouco turvo, e isso é porque tem um pouco de água nele. A forma mais simples de retirar essa água é aquecendo. Você vai reparar que assim que a água evaporar, o ácido oleico vai ficar translúcido. Poderia ser seco com sulfato de sódio também, mas isso é desnecessário. Nós vamos aproveitar esse aquecimento aqui e colocar umas 5 gramas de carvão ativado em pó para depois filtrar e tentar remover alguma impureza colorida. Isso porque no azeite tinha alguns carotenos que ele fica com a cor amarela mais escura, quase alaranjado. Então, essa etapa ajuda a purificar um pouco mais o nosso produto, retirando eventualmente essas impurezas coloridas. Então, nós fazemos uma filtração simples. Só um lembrete interessante aqui é que nós usamos um becker pequeno para coletar as primeiras gotas, porque em geral as primeiras gotas saem meio escuras, porque o carvão em pó às vezes tem um particulado muito fino que acaba passando pelo filtro, mesmo a gente usando dois filtros de papel ali em cima. Então, você aguarda até começar a sair as gotinhas mais claras para depois colocar o becker que você realmente quer armazenar o seu ácido oleico. O conteúdo desse becker pequeno pode ser colocado lá em cima de novo para o material filtrar e, enfim, você recuperar isso. Agora, nessa etapa é que nós temos um fato interessante. Depois de um tempo, na temperatura ambiente, por volta de uns 20 a 30 graus no máximo, o ácido palmítico começa a precipitar. Não só o palmítico, né? Mas tudo quanto é ácido graxo saturado maior do que 16 carbonos, como o esteárico, por exemplo. Você precisa ser bem paciente nessa hora e aguardar precipitar tudo e filtrar. Pode ser que, inclusive, aconteça de precipitar depois do material já filtrado. E, às vezes, pode ser que você precise fazer sucessivas filtrações até o material ficar translúcido e, enfim, sem nenhum material particulado. Feito isso, nós temos o nosso ácido oleico com um bom grau de pureza. Mesmo sem fazer uma análise química aqui, dá para ter uma noção que nós temos pelo menos 80% de pureza do nosso ácido oleico aqui. Em uma hipótese boa, 90% de pureza. Porque essa nova proporção é decorrente da remoção dos ácidos graxos saturados. A maior impureza presente no nosso produto é o ácido linoleico, que deve estar entre 6% a 12%. E é possível também que a gente tenha uns 6% e uma mistura de outros ácidos graxos insaturados também. Olha, foi bem simples e interessante fazer esse processo. A pureza do ácido oleico comercial que nós encontramos dificilmente é superior a 80%, por ele ser justamente proveniente do azeite de oliva. Claro que seria possível a gente purificar ainda mais, né? Talvez com o uso de uma coluna cromatográfica adequada, mas isso traria um custo muito maior e na maioria dos usos não é necessário um ácido oleico tão mais puro do que esses 80%. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse material e um grande abraço a todos.